Alô galera, aqui é o Bruninho. E aqui é o Dabir. Nós também estamos aqui com a galera do Loco do Goco. É isso aí, hoje aqui no 14 de Piste, o galera da Genial Produções. Muito obrigado, viu galera? É isso aí galera, vamos mexer. Vamos mexer todo mundo aqui no Chapecó. Tamo junto. Passada.